Está sendo realizado hoje no Fórum de São Luís, no Maranhão, um mutirão de reconhecimento de paternidade. O projeto tem como base o programa Pai Presente, do Conselho Nacional de Justiça. Deixa eu chamar a repórter Carolina Chaves, que ao vivo vai contar pra gente como funciona esse projeto. Oi Carol, boa tarde. Boa tarde Fred, boa tarde a todos. Hoje pais e filhos participam do programa Reconhecer é Amar, que acontece no Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís. Lá os pais podem reconhecer voluntariamente a paternidade e também realizar exames de DNA, tudo de graça. Quem tiver interesse em participar ou indicar um pai, pode se dirigir ao fórum e preencher um formulário. Esse programa Fred é de iniciativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado, que foi criado com base no programa Pai Presente, do CNJ, criado também em 2010, para incentivar o reconhecimento voluntário de paternidade. E desde a sua criação, foram feitos quase 23 mil reconhecimentos voluntários. No Ceará, até 10 de setembro, já foram feitos mais de 4 mil reconhecimentos. É o que mostra a reportagem de Rebeca Noleto. Canindé, no Sertão Central, é a comarca do Estado onde ocorreu o maior número de reconhecimentos espontâneos. Até agora, foram 192 casos. Naqueles casos em que os supostos pais são identificados e são localizados, quase que na totalidade, 100%, essas pessoas comparecem ao fórum e voluntariamente reconhecem essa paternidade. E a partir daí, o procedimento é iniciado e deságua na comunicação ao cartório do registro civil competente para que seja feita a averbação desse reconhecimento no assento de nascimento daquela pessoa. A estudante Larissa Moreira conheceu o pai somente aos 18 anos. Ela é uma das beneficiadas pelo projeto na comarca de Canindé. Eu mesma dei entrada junto com ele e foi muito bom. Estou muito emocionada. Até a gente já se encontrou no sábado, no domingo, para conversar. A família dele comigo também. E os filhos que ele tem em outro casamento também foi muito bom. Caso o suposto pai não faça o reconhecimento voluntário, a mãe pode buscar a investigação de paternidade por meio do exame de DNA. O procedimento é gratuito e não precisa de advogado. Basta buscar a vara responsável pelo projeto Pai Presente na comarca onde a família reside. De acordo com a Corregedoria Nacional de Justiça, responsável pelo projeto em conjunto com as Corregedorias Estaduais, os juízes de todo o Brasil realizaram quase 23 mil audiências. O número de exames de DNA passa de 13 mil.